O que é isso? 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 Não consegues abrir uma porta achas que abres uma cadabra a sua cabra Antes que eu não te pare tua perna pega nas tuas 16 cenas e volta pra Maputo, meu puto Eu não preciso ouvir as tuas cenas porque aqui em Angola já tem cenas que curto Só com essas dicas que eu te dei é do conhecimento do pessoal que está aqui presente que o Fly é o presidente dessa liga mas pela ignorância dele de respeito ao meu trabalho me meteu a romper com esse bitch nigga isso está me deixando nervoso e a fazer subir a minha adrenalina não me custa nada agora despejar ao presidente gasolina e lá tirar fogo de Deus para lhe queimar bilha Fly, você é esse teu amigo, vou vos pôr em perigo Nicotina, estás a me ver no palco calmo e sereno não te iludas, eu sou Judas é com essa calma que levo almas para o inferno você não faz a mínima ideia do ódio que eu carrego até mensagem de amor para minha namorada eu escrevo com nervo já paraste para pensar? como é que eu escrevi essas barras para te matar? são barras magnéticas misturadas com veneno Fernando, eu não tenho piedade e nem sou santo bom do tanto que até parece ser máquina do inferno o teu som é uma porcaria, nem que pagasses na rádio tocaria e se fosse uma fera eu tocaria essa fera com a vara do doutor Romeu não tocaria, não trocaria o teu som podre com o meu doutor Flo e o teu pigmeu mendigo, eu perder contigo, nunca capuca, você não fazes parte disso por isso te enviarei para outra ala alambique armado em macho com cara de moça moçambique tem, 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 tem é o primeiro ronde do Tanaizinho vamos agora, vamos agora ao primeiro ronde do Nicotina boi tens três minutos o Mike é todo teu, nigga em primeiro lugar dizer que eu só preciso de um segundo para te matar e por mais que faças seguros contra terceiros não vais me aguentar porque eu estou em primeiro lugar tu estás no quarto a bicar vai ao quinto dos infernos ir queimar depois leva as tuas cinzas meto no sexto e vou detar do sétimo andar acho que até a Interpol vai me processar porque sair de Moçambique para matar um angolano isso é um crime internacional vieste romper comigo ok, cada um tem seu jeito de se suicidar muitos preferem a corda mas você simplesmente acorda e vem me enfrentar pode jejuar ajoelhar até rezar mas tu és como Sporting nem com Jesus tu vais ganhar Luanda já foi o sítio mais limpo antes do nascimento deste tipo e a tua mãe contribuiu para a limpeza da cidade foram nove meses a carregar este lixo vidente eu nem sou vidente mas já sinto que neste recinto há um porco a esconder a barriga com cinto cinto ex-gordo ex-gordo tipo juntaram aqui os três porquinhos e transformaram em um só o que você diz será que os homens também ficam grávidos eu é que não sei aumenta o que pensas diminui o que comes porque tua barriga está mais gorda que a do heavy sea mas teu cérebro está mais magro que o at-beirão quando fez a greve de fogo vou começar a tomar medidas porque dizem que pode-se medir o pênis através do tamanho de bebê e para ti nem precisa fita métrica veste pelos sapatos de bebê tuas bolas são tão pequenas e leves que até dá para jogar tênis socialistas dizem para dar valor às coisas pequenas da vida então dê valor ao teu pênis porque estares aqui foi a forma que o fly escolheu para valorizar o mês da criança então aproveita a tua infância porque teu rap está mais desvalorizado do que o kwanza cara ou coroa eu estou com a coroa porque sou o cara e falo isso na tua cara e nem pela roupa cara mas a tua é tão barata que até já estou a ver baratas teu cérebro é mais vazio que o deserto de Sahara e tipo esse chapéu vou partir para cima de ti e só vou partir para Moçambique depois de partir a tua cara seu frango assado nem cantas com duro mas tinhas que estar na igreja pensei que vinha romper afinal estou a destrar ovelhas brado eu tenho seguidores crianças, jovens, ovelhas e tu se quiseres ser seguidores toca na colmeia das abelhas gosto tanto de Benguela pena que a cidade não está bem representada parece que só os buros dorminhocos e fracos escaparam das enxuradas camarão que dorme a onda leva e no fogão já não nada é errando que se aprende mas você está sempre a errar e até agora ainda não aprendeu nada f*** essa s*** sim time, 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 time aplausos para Negodina primeiro round é o primeiro round silêncio pessoal está lá em si 3 minutos o mai cantando té, riga round 2 eu vou te responder tipo Drácula até estou triste contigo afinal é que não vês disso tudo deste boi de volta só para falar que sou barrigudo monique é assim enquanto você cria cabrito que é só preciso lhe dar capim eu estou a criar barriga que é preciso bife batatas fritas e um pouco de gin aí ô, calmação vocês estão a ver como é que se apanham um gay disse que o meu pênis é pequeno porque também já lhe parei eu sou chefe dos band o meu pênis não é pequeno o teu rabo é que é muito grande e eu mais uma vez seja bem vindo a minha casa de cera sereia não estudaste balística por isso não segue a minha bala baleia quando entraste no palco estavas com cara de mau agora capaz de tatau estás com essa cara de santo se entopeia topeira com essas tuas rimas podres não vais chegar no top topeira te aconselho a fazer rima gestual porque mesmo quando gritas ninguém te ouve e o pessoal fica sem saber se cantas bem ou cantas mal é pela audição que temos a percepção do som você no mic só faz em silêncio assim quem vai adivinhar que o teu som está bom mesmo a capela de facto nem ecos você transmite em cima do beat és um obstáculo admite no mundo da música não sei o que você veio fazer não cantas nada teus pássaros cantam melhor que você também não conheces o que é instrumental cultiva a música na tua mente eu vou te dar semente o instrumento só com essas dicas que eu te dei e eu agora vou cuspir tipo Virgílio faia muitos não entendem como componho e como ponho niggas embaixo bananas em cacho e me encaixo em qualquer área do rap to beat só na praia de certeza anotaste que sou mestre sou mestre derrota desconta a próxima subtraia motropa eu sei que tens visto que não vales a roupa que eu visto e o Francis tem visto muitos de vocês sem visto para viajar mas como é que aqui conseguiste chegar essa questão se nem os teus irmãos em casa que estão assistirem essa batalha lhes levas a emoção eu faço rap bomba cada rima minha é uma explosão em casa que estão onde há fumo há fogo mas nem sempre onde há fogo há fogão eu afogo esse afegão no Afeganistão eu sou um underground então nessa competição me acho um vilão mas esse matulão não se acha gay aqui não vais fazer história vitória faz tipo a Sasha Gray em menos de 5 anos grava 271 filmes porno porno forno porcos como tu na eu como cru paneleiros loucos como tu eu como cu como bailarina estavas bem eras aplaudida por muita gente até passaste a Diana Rocha mas como rapper não és ninguém na venda da tua mixtape passaste o Diana Rocha ouvi dizer que queres fazer a versão das músicas da Vera Lúcia não vai dar certo irmão a tua voz é mais grossa que a tua estrutura óssea em fração de segundo eu vou te pôr em pânico sou mosquito da febre amarela caíste no oceano atlântico serás arrastado pela corrente fria de Benguela time, 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 time silêncio vamos agora segundo ronde do nicotina boy três minutos o mic é todo teu, nigga round two falaste tanta merda que acho que isso nem é boca é um cu com língua lamento mas a competir sozinho eu venço já no primeiro round custa sangrar imenso agora vai sangrar de novo melhor ir-te aos bastidores e trocar de penso isso é o que eu penso pra nunca mais vires romper do teu período menstrual fofoqueiro tipo Sidónio só conversas no quintal até teu cérebro tem vergonha da forma que estás a usar é que repas fora do tempo mesmo sem instrumental foi muito fácil vencer esta batalha não que eu seja convencido eu que eu já sabia que eu era o vencedor estava a romper com o vencido desculpa Tanay as coisas não foram como vencido tudo se não convenceste da boca convencido cu e há com os teus namorados como tem sido eles esperam e limpas o esperma com o tecido depois achas como se nada tivesse acontecido mas foi uma foda mas foi uma foda acontecida se soubesses que um dos teus parceiros com o tecido entrei no youtube a procura dos teus podres mas descobri que tu não tens podres tu já és podre até as formigas tem um cérebro maior que teu tu não tens nada na cabeça ah, tens o chapéu o bob de roedicense mandou uma carta para o vosso chefe do estado sua excelência Eduardo dos Santos na qual falou de muitos problemas que vos tem afetado falou de custo de vida fome desemprego entre outras calamidades que só não sei porque é que teu nome não foi citado ai o fly o c4 pedro cantou azar da belita mas depois desse rompimento vão cantar é o azar do tanai então posicione-se eu quero um de composição porque esses que chupam dicção putas com problemas de dicção e decomposição e só da tua cara dá pra ver que és um defunto em avançado estado de decomposição estás em constante evolução da caixinha foste pra caixa agora vais pro caixão o físico Isaac Newton constatou que toda ação tem uma reação por exemplo és bonito ação mentira reação és magrinho ação mentira reação te rompi ação barras mais violentas que um filme de ação se não entendeste vou te dar uma outra explicação o processo de respiração é caracterizado por dois movimentos um de inspiração e outro de inspiração no nosso caso eu estou inspirado e tu estás expirado ou seja fora do prazo vou te romper no som do público obrigado pelas palmas quero te romper como tu repas nas calmas estás de uma camisola dê-me-se cabinda mas isto aqui para ti é tipo um pula-pula você dinda e da forma que só fizeste porcaria meteste tanta água que nem sei como é que que nem sei como é que essa garrafa está vazia time 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 yes aplausos para o Nicotina o Mike vamos agora ao último round do Tanaizzi são cinco minutos round 3 quando falares mais que sou podre eu não vou acreditar se eu sou podre por que que estás toda hora a me tocar eu gosto de assistir boneco mas Fly qual é esse boneco já assisti na Zimbabue cada vencedor de uma batalha o Fly oferece uma mala de dinheiro e eu vou te ser sincero hoje eu farei de tudo para não levares essa mala e é melhor fugir se esconde numa banda Botsuana kill you se eu te pego o tagaro eu te bato ei caraça deixa estar a tua cabeça não cabe essa rima que eu estava para lançar ei ó já descobri você não é burro estás a nos mentir fala a verdade que tipo de animal é você que tem um corpo alongado pernas curtas superficialmente semelhante a um jacaré e estás a mentir que és burro por que ah tem razão ele é mesmo burro até nem sabe que é jacaré não é à toa que a polícia me tem notificado atropelo tantos niggas nessa liga isso vocês têm certificado passei na escola de rimas e flor como melhor aluno recebi um certificado mas ultimamente tenho verificado que o meu flor está a ser falsificado por isso hoje eu trouxe um flor modificado e codificado quem tentar fazer plágio vai acabar como esse gajo danificado morto crucificado eu faço parte de uma espécie de alienígenas que matam sem motivo nem adianta especificar não queres saber onde vivo vivo é que eu não vou deixar nenhum gajo da tua especificar tu és o meu slave chama-me para trono sentado no trono torno-me invencível e nem em torno torno o meu ferro de rimas flexíveis causa o transtorno em torno no palco rimas corrosíveis tornando esse cão invisível o rompimento pode ser no gueto você ver a cidade e ver a cidade na minha rima você não não adianta não adianta se esticares muito a pensar que és o melhor você não tem elasticidade e autenticidade para estar em cima o rompimento é uma corrida camalhão você não tem velocidade muda de rotina se a luta é contra as drogas não vejo necessidade de termos necessidade do nicotina a tua mocidade é triste porque não tens capacidade de conquistar uma garina cada cidade vive na tua mente porque tem bom clima nem compacto boa música farias nem compacto com tuas baixarias nem compacto sucesso terias nem compacto tuas minharias a minha técnica é fatal tipo sexo anal eras mato anual e se esse niga dizer que também faz isso anualmente arduamente essa serpente será maltratada para ela saber que quando a cabeça não regula o corpo paga Lady Gaga não acredito que há crédito capaz de cobrir tua dívida devidamente devido a mente que tens duvido muito que és um dos melhores de idade onde vens não é normal é anormal eu romper contigo o seu grilo eu possuo o poder sobrenatural que na qual jamais poderás adquiri-lo sempre que eu aniquilo ou que eu fuzilo um tejo festejo com para cuca para cuca perceber que não se festeja só com cerveja já estás a sentir o efeito da derrota estou a ver isso na tua face agora vou errar mesmo de propósito porque te romper está muito alface até com nomes de frutas e legumes eu te tortulho abro-te a cabeça tiro-te o miolo para saber o que é que te faz ser burro e depois repolho me romper você não aguenta e eu não sou da tua confiança o dia que me encontrais numa banda não me compimenta no mundo dos cegos quem tem o olho é rei mas você que abo mesmo com olho de palma não vasalado nenhum nem que tu mates peixe brinjela rama jamais serás útil para o calulú a verdade dói e quando te falam você chora a tua dama é tão cunosa que a tua mãe disse chuchu não traz caju porque ela não dá para cenoura isso até te admirar eu nunca experimentei enfiar uma banana na minha vianala afinal esse maracujá mulher melancia essa vida de bebedeira que tu levas não é boa as outras damas bebem gold e savana e você foi logo no gin boa o que é couve tá frustrada arroz branco pra ti não é fixe por isso fazes da tua vida uma salada eu não sei porque que você insiste em ser bandida hoje queres provar o meu pepino se bola você já grita epa e eu mas quando assunto é tchaco mas quando assunto é tchaco mesmo aqui no palco um gastipera tens dúvida tira então a pitanga rompimento é trabalho tu não tens salário otário porque relaxas tanto enquanto eu bumbo boneco da minha infância do rap eu tenho comando não te armes em chumbo filme da minha adolescência imigrante desiste porque já não tem resistência nesse último combate de balas e pistolas estás na linha do inimigo verás pânico no pântano e te será missão impossível sair daqui vivo nem que esse salão ficar aberto até a madrugada a tua luta pela sobrevivência não vai valer pra nada serás queimado pelo povo dessa banda porque eles já descobriram que você é o ladrão que fez assalto em luanda vamos agora vamos agora puxar com nicotina último round tem 5 minutos o maquetão tu tem o niga round 3 ok ok acabamos agora de ter uma prova que você não repa nada até um dos ouvintes querer entrar no palco pra te dar uma chapada e a batalha teve que ser cancelada mas isso não impede a tua cara de ser torturada porque é hoje que eu vou desmascarar esse travesti se através de uma fonte no lobito eu descobri a história de uma vadia que se veste de MC a Tânia nome do trabalho Tanay Z és como fotógrafo vives de imagem ah não chora agora vais borrar a maquiagem dá uma voltinha mostra o piercing e a tatuagem e essa calcinha escrita eu não vi romper eu quero sexo selvagem és uma prostituta da baixa não se faça de músico que tal um jajão aqui mesmo no palco cobras quanto ou não faz serviço ao público resumindo resumindo és conscientemente inconsciente você somente somente és um demente com problemas de mente podia ver que és burro e ficar calado como toda gente mas faz o seguinte vai a merda e só volta de lá quando tiveres mais inteligente eu não sou pedreiro mas eu vou te dar um muro não murmuro te trato como um coveiro só tem um puro te deixo como um chuveiro cheio de furos tua mãe te deu a luz mas tu continuas no escuro eu te juro que és tipo Peter Pan não tens futuro todos temos um animal dentro de nós tu tens um puro e voltando ao assunto da nossa batalha depois daquele niga que queria entrar aqui no palco para te furar com navalha eu trago mais de 100 barras para a tua vida porque a única coisa que você tem de positivo é o vírus da HIV-Sida não escrevi não escrevi estou a romper estou a improvisar aqui mesmo no momento em linhas gerais eu sou um demo para mostrar o povo angolano que te estigas bem mas tens falta de talento a tua rapidez intelectual está lenta para mim tu quando repas rápido até parece uma corrida de lesmas em câmara lenta estou a dizer estou a dizer daqui para aqui apanha só as dicas a tua cara quando olha para mim é uma feiura que não se explica porque eu sou king nessa porque eu sou king nessa porque tu estás a bandeirar acho que essa coroa que está na camisa do fly tinha que vir para a minha cabeça ok ok a pausa desconcentrou-me um pouco agora já estou sem feeling de te dar um soco e só para não dizer que isso vai terminar assim o fly vai dizer time, time, time enfim e vão dizer que me rompeste porque falaste umas boas digas mas para mim eu acho que isto aqui não é um cérebro é um acampamento de lombrigas porque teu pensamento está mais baixo que a camada de félice aí ó time time vamos aplaudir os dois deixem nos comentários quem acham que venceu essa batalha nós ficamos por aqui Angola vs Moçambique mas um clássico no rompimento One